Ainda o professor não falou sobre Cartagena, estamos sempre falando de jogo a jogo. Este jogo é de miércoles agora, depois o outro jogo sempre. Estamos levando sempre em consideração o jogo, todo jogo, uma final para nós. Nossa equipe está mostrando dentro de cancha, estamos fazendo partidos buenos, e pretendemos sempre estar entre os quatro primeiros, entre os oito, para poder clasificar. Um objetivo primordial que se comprou no partido anterior foi sacar o arco em cero, e isso, sem embargo, reconforta a zona posterior. Sim, sim, é bastante reconfortante, porque para nós prioridade é sempre ganhar em casa, fora de casa, sempre ganhar é muito bom. Flavio, você fala do crescimento grupal, mas em personal, como você está se sentindo nestes últimos partidos jogando de titular? Estou me sentindo muito, muito bem, está sempre jogando bem. Eu e Wander com Arango, com Betchú, sempre estamos nos entrosando dentro do campo, está saindo goles, ajudando a equipe com vitórias, isso está sendo muito bem. Em lo futbolístico, Flavio, estamos vendo a Flavio já a um nível 100% ou tem mais para brindar ao conjunto americano? É, a equipe, aos poucos, vamos pegando entrosamento, eu e Wander, ainda vai vir mais. Porque dentro do campo falta ainda um pouco, estamos a pouco, eu e Wander pegando entrosamento, e vai, muitas coisas muito boas ainda acontecer. Bom, Flavio, e já saindo um pouco do futebolístico, como você está indo nestes meses aqui na cidade de Cali? Como vai toda a adaptação? Será muito bem, eu não estou saindo muito da minha casa, sempre treinamento, casa, treinamento, casa, mas a cidade é muito boa, o clima é muito bom, e todos os jogadores, os diretivos estão vivos, não estou me sentindo em casa. E a relação com os companheiros, me imagino que é boa, porque isso se vê reflexão a hora das sociedades que você viaja, por exemplo, com Arango, com Wander, com Betchú Munoz. Sim, sim, muito amigos todos, desde o primeiro dia que cheguei a Cali, América sempre me trataram muito bem, e isso está me ajudando muito dentro do campo. O que é estranho do Brasil aqui na cidade de Cali? Não, nada, é muito parecido. E aqui em Cali, você tem algum prato típico, algo que lhe tenha chamado a atenção, que lhe tenha gostado muito? Não, o que me chama muito a atenção é o jugo de lula, muito bom. O jugo de lula? Sim, só. Ah, ok.